sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje o cantor stromay paul van haver conhecido como stromay é um cantor belga que ficou famoso mundialmente pela música a los on dance ele nasceu em bruxelas capital da bélgica no ano de 1985 muitos pensavam que ele fosse francês ou marroquino já que canta a maioria das suas músicas em francês seu nome artístico stromay é uma inversão silábica da palavra maestro começou a cantar desde os 15 anos entrando em vários grupos e o sucesso só veio no ano de 2009 entre os anos de 2009 2010 quando ficou mundialmente famoso com a música a los on dance que ficou no topo das paradas de diversos países do mundo principalmente da europa além disso o cantor foi indicado para diversos prêmios a música cujo idioma é francês foi remixada por diversos outros artistas famosos em 2015 stromay teve sua carreira musical pausada e retornou em 2018 e o cantor revelou que o famoso cantor belge jacques breu um influenciou artisticamente ele lançou até o momento dois discos em 2019 o cantor já esteve no brasil onde fechou os anos em são paulo e no rio de janeiro em seu instagram ele possui 643 mil seguidores atualmente o cantor tem 36 anos de idade e continua em atividade e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima 36 anos de idade eOTA 006 006 8 roba 5 9 Obrigado.